Boa noite, camaradas, amigos. Creio que tivemos nesta sessão que realizámos aqui um conjunto de elementos, de relatos, de testemunhos sobre as dificuldades no acesso à habitação, também a caracterização, o diagnóstico da situação do nosso país. Porque a verdade é que, embora a habitação e bem a nossa Constituição consagre como direito, o problema não está, de facto, na Constituição. O problema está, do facto, não tem sido cumprida e não tem sido a concretização, entre outros, mas a este direito que é fundamental, que é a base para a organização da vida de cada um de nós. É a base para a organização, para a Constituição de família, para poder ser independente, autónomo, tudo isso. E a verdade é que sempre foi difícil o acesso à habitação mas eu atreveria-me a dizer que vivemos, talvez, um dos momentos mais difíceis para as famílias que tenham rendimentos baixos, para os jovens foram aqui dados, feitos vários relatos das dificuldades existentes e que revelam, de facto, que este direito não está a ser assegurado, aliás, afirmamos até, está a ser negado a milhares e milhares de trabalhadores, a milhares e milhares de jovens, a milhares e milhares de famílias no nosso país. E isto tudo porque, mais uma vez, o governo não assume as suas responsabilidades e deixa na mão dos fundos, de grupos imobiliários, a solução para o problema da habitação. E está à vista de todos que não é solução, que é parte do problema e que não tem as respostas que são necessárias para assegurar o direito à habitação. E, por isso, o PCP também tem avançado com várias propostas, com várias soluções, com intervenção neste sentido. Foram aqui colocados alguns aspectos que gostaria também de referir. Porque a verdade é que, ao deixar as questões da habitação, tratando-se como se mais de uma mercadoria, mais de um produto fosse, e não como um bem essencial para assegurar este direito que é fundamental. E isto está a levar, de facto, a preços altamente especulativos, que não é só, ou seja, o problema não é só na cidade de Lisboa, não é só na cidade do Porto. Ele, de facto, vai-se alargando e afeta muitos dos concelhos no nosso país e em que os custos com a habitação não são completamente incomportáveis, tendo em conta aqueles que são os rendimentos no nosso país, seja dos salários, seja das reformas, sendo-se em salários baixos, reformas baixas, e criam, de facto, estas dificuldades para as famílias. Mas, como estava a dizer, tratando da questão do arrendamento, com valores cada vez mais elevados, com a introdução de um conjunto de mecanismos na lei do arrendamento, na altura, pelo governo do PSD e do CDS, e que ficou conhecida como a lei dos despejos, que dificultou a vida a milhares e milhares de famílias, e, aliás, hoje continua a dificultar, porque não é garantida estabilidade, não são garantidos valores de renda que sejam comportáveis para as famílias, porque há mecanismos para facilitar os despejos. Podem-lhe dar outros nomes, mas a verdade é que muitas e muitas famílias não têm condições, muitas das vezes, para continuar na casa, quando termina o contrato e o senhorio diz, bom, agora não são 400, são 600, 800, estou, naturalmente, a falar de valores hipotéticos, mas que têm tradução com aquela que é a realidade. E, por isso, nós termos avançado, aliás, ainda no passado dia 17 de junho, foi discutida na Assembleia da República uma proposta nossa para garantir maior estabilidade, para garantir maior proteção dos inquilinos, para pôr fim a estes mecanismos de despejo. E qual foi a resposta, por parte do Partido Socialista, a recusa? Aliás, por parte do Partido Socialista e por parte dos partidos de direita PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega foi recusa a estas medidas. São necessárias soluções para garantir, de facto, uma resposta pública de habitação. Já foram aqui colocados vários elementos, não vou estar a referi-los, mas que é fundamental, de facto, que haja essa resposta pública de habitação. Por um lado, para garantir, há pouco foi dado esse exemplo, garantir habitação digna para todos. É isso que tem que ser assegurado. E é preciso que haja investimento público por parte do Governo. Não pode haver a desresponsabilização, como tem havido até aqui, e não enfrentar, de facto, os interesses dos fundos, dos grupos, da área do imobiliário, de grupos económicos, que olham para a habitação não como uma necessidade para uma família, mas como mais, como foi aqui há pouco referido, uma mercadoria para aumentar os seus lucros. E este é um aspecto que é fundamental. Quando aqui colocamos a necessidade da construção, de requalificação, no mobilização daquele que é o património público, para dar resposta às carências habitacionais. Mas quando falamos de carências habitacionais, não estamos a falar de responder, aliás, estamos a falar em responder às famílias que hoje vivem em habitações que não têm condições, e que naquelas em que são do Estado, o Estado tem que resolver esses problemas. Há pouco, do testemunho, aquela senhora era dado o exemplo, de facto, da degradação da casa onde vivia. É inaceitável que por parte do Governo não haja o investimento para, de facto, fazer a conservação e a requalificação da sua habitação, que é um direito. Não é um favor que lhe estão a fazer. É um direito. E, de facto, tem havido uma demissão de décadas e décadas por parte da Administração Central relativamente a esta matéria. E agora, com o objetivo, naturalmente, de transferir esses encargos para as autarquias sem os respectivos mais. Mas queria assentar muito para não prolongar mais, porque vivemos, os tempos que vivemos hoje, os aumentos dos custos com a habitação, os salários e as pensões que dão para cada vez menos, o risco que aí vem, quando temos no nosso país um número, aliás, a esmagadora maioria das pessoas que a solução da habitação que encontrou foi o recurso ao empréstimo, à banca, ficando de anos e anos e anos com a corda obscurso. E o risco que agora está aí em cima da mesa com o aumento das taxas de juros para quem tenha empréstimos à banca as dificuldades que podem daí surgir. E da necessidade, de facto, de proteger a morada de família destas pessoas. Quer das pessoas que estejam em situação de arrendamento, quer as pessoas que tenham também os empréstimos à banca por esses custos. E por isso nós quisemos trazer, nestas jornadas parlamentares, em que falamos do agravamento das condições que devida, que se refletem no aumento dos preços. Em que a habitação é um desses exemplos em que a situação se tem vindo a agravar ano após ano, mês após mês, quase dia após dia. E da necessidade, de facto, da intervenção por parte do governo relativamente a estas matérias. Não podemos deixar que se continuem a desresponsabilizar e não façam os investimentos que são necessários. Podemos, naturalmente, há investimentos aqui que estamos a referir que não são feitos de um dia, ou seja, de hoje para amanhã. Mas há medidas que podem e devem ser tomadas para aumentar e para conseguir aumentar a oferta de habitação pública para dar resposta a todas as necessidades do nosso país. E este tem sido o compromisso que o PCP assumiu na defesa e na garantia do direito à habitação, mas com soluções concretas neste sentido. Já aqui foram adiantadas algumas, mas da importância que é também da mobilização das populações, dos moradores, na exigência e na reivindicação dos seus direitos. Foram trazidos aqui vários exemplos concretos de dificuldades e, portanto, também a unidade em torno destas questões da luta e da intervenção é determinante para conseguirmos a concretização deste objetivo que ficou inscrito na Constituição e isto também é importante que se diga, ficou inscrito na Constituição na sequência da Revolução de Abril, da luta e da intervenção dos trabalhadores e do povo português. e temos que continuar esta luta para que de facto seja tornada uma realidade. Obrigada.